Boa tarde a todos e todas as conselheiras, boa tarde ao professor Luiz Gustavo, presidente Boa tarde aos convidados e à professora Eliane, boa tarde, colaborar. Eu desejo que todos vocês e seus familiares estejam bem nesse momento de distanciamento físico. Hoje nós temos quatro pontos de pauta, né, iniciando com os informes, eu tenho aqui alguns, né, alguns informes que é mais de interesse mesmo da Câmara e também da comunidade em geral. Então, nós temos, né, nós temos três processos que estão em discussão na comunidade, né, ou na verdade um deles já não está mais no período, né, de consulta à comunidade, que é o processo referente à regulamentação da venda de produtos alimentícios pela professora física nos campos da UFOP, né. Esse processo, ele está sob a relatoria, né, do conselheiro Rubio, mas o conselheiro, né, ele pediu, até devido às férias dele também, ele pediu um tempo maior para emitir o parecer uma vez, né, que nenhum processo é simples, né, que tem várias contribuições, inclusive da comunidade, ele precisa desse tempo aí para fazer o seu relatório. Nós temos também um segundo processo que esse, se me falo de memória, ainda se conta, né, na comunidade, que é a proposta de resolução que regulamenta a obrigatoriedade do controle, né, de frequência dos servidores técnicos administrativos em educação. Esse processo, ele está ainda, né, ele está para as contribuições e aí a professora Ana Senac, que é a relatora do processo. Nós também temos um terceiro processo, né, que foi para as contribuições, esse já foi recente, foi semana passada, foi enviado, que é a proposta, né, de resolução que trata de regulamentação de atividades esporádicas, né, de atividades esporádicas do assente, e ele está sob a relatoria, né, da conselheira Ádio, e assim, em todos esses processos, eu peço, né, a divulgação, principalmente pelas representatividades, para que possa, né, alcançar o máximo, né, de contribuição possível dentro da... da comunidade, né. Eu abro, né, eu abro nesse momento para que se houver mais algum outro informe, que nos conselheiros, aí possa fazer a sua inscrição aqui no chat. Tá, então, como não houve inscritos, eu vou fechar, então, né, esse ponto e vou passar para o segundo ponto de pauta, que é a apreciação das atas de reunião da Câmara. Então, nós temos uma única ata que se trata da segunda reunião ordinária de 17 de junho de 2020. foi aberto, né, o período para contribuições, a Secretaria abriu um período, mas ainda se houver alguma contribuição que possa ser acrescentada, né, algo que ficou despercebido, né, que passou despercebido naquele período, eu abro também para que possa fazer alguma consideração sobre o conteúdo da ata. Não havendo manifestações, eu coloco em votação, né, é a ata. Se houver alguma manifestação contrária à aprovação da ata, por favor, manifeste aqui no chat. Então, eu não entendo a manifestação, nós passaremos para o terceiro ponto, e é um ponto que é muito interessante, né, todos os pontos são muito interessantes, né, porque tudo nessa universidade tem uma grande importância, né, para as categorias, outras, mas esse é um documento, né, que se trata da elaboração diminuta, né, da proposta de plano de desenvolvimento de pessoas, que nesse caso é que ele envolve, né, não só a categoria do estético, mas também a categoria docente. E aí, eu vou fazer apenas um, assim, um breve histórico de como que surgiu, né, os dois, na verdade, esse documento, no ano passado, né, lá para novembro, outubro, novembro do ano passado, foi constituída uma comissão para apresentar uma proposta, né, uma proposta de plano, né, de plano de desenvolvimento de pessoas, e aí foi constituída, à época, uma comissão, tinha, dentro dessa comissão, vários representantes, né, se me paro a memória, tinha representantes das três categorias, e aí foi feito um trabalho interessante, um trabalho, fez um histórico, né, fez um levantamento de dados estatísticos, onde é construído alguns gráficos, né, para representar como que está hoje, né, hoje na época, né, naquela época como estava, né, os quantitativos de pessoas que tinham mestrado, que tinham doutorado, que só tinham graduação, né, isso no rol de servidores, né. E aí, só que, assim, pelo que até hoje eu acompanhei, porque essa comissão, ela iniciou ainda na gestão anterior, e nós já recebemos o relato, a proposta da comissão, já bem no início da gestão, e, assim, pelo que nós entendemos na época, a comissão teve, assim, fez um trabalho bem detalhado, mas teve um tempo reduzido, assim, né, para construir, a gente sabe que qualquer política institucional, ela precisa, né, ter um grau de amadurecimento, né, elevado, e aí, até porque também, depois dessa, que a comissão entregou esse documento, houve algumas, algumas orientações, né, externas, né, alguns documentos externos sobre o plano de desenvolvimento de pessoas. E aí, por que que eu estou falando isso? Porque, quando nós recebemos, eu digo nós, a Câmara, né, recebemos os documentos, agora no mês de junho, julho, nós recebemos dois documentos, né, esse documento que eu acabei de relatar, como que ele surgiu, através de uma comissão, né, que era, inclusive, era esse número de processo que se encontra, né, que é o 23.520, é o 012. 449, barra 2019, e é 5, né, então esse processo é o processo anterior, só que quando o órgão de gestão de pessoas nos encaminhou o documento, houve também, né, um amadurecimento, algumas discussões, e teve um outro documento que foi construído já, com algumas atualizações, em relação a esse documento prévio, né, E aí, assim, como nós recebemos dois processos, se tratando, né, do mesmo tema, com a mesma política, mas os processos não são excludentes, pelo contrário, ambos se complementam, né, com os documentos que se, estão apensados, então nós tomamos a iniciativa de fazer a juntada, né, do processo mais novo, no processo mais recente, né, é como se o processo atual, né, ele foi incorporado dentro do processo anterior. Aí, isso para que nós possamos, né, que a gente tivesse apenas uma referência, né, aqui dentro da Câmara, discutido quando foi enviado para a comunidade, embora isso vai estar dentro dos autos, né, não tem, não perdeu essas informações, ela não se perdeu, pelo contrário, elas estão todas contidas, por isso que eu estou falando aqui, apenas um resumo que está dentro dos autos, né, e aí, e aí, qual é a nossa ideia hoje aqui, né, como nós temos duas, digamos assim, duas resoluções, duas propostas, né, de minuto de resolução, uma construída pela essa comissão que foi feita no ano passado, segundo a senhora do ano passado, e outra que o órgão de gestão de pessoas, né, com base nas atualizações, em algumas, em alguns itens que não eram observados dentro desse documento anterior, eles fizeram uma segunda minuta, e aí hoje, né, assim, a ideia nossa é constituir uma comissão dentro da Câmara que vá debruçar nessas duas propostas de minuta e ver o que é complementar e constituir apenas uma minuta, né, a partir dessas duas outras minuta, para depois, na sequência, né, uma vez que essa, que a comissão constituída aqui hoje, né, ela vai ter um tempo, né, para fazer essa minuta, a partir desses dados que já tem nessas duas propostas interiores, depois, na sequência, a gente designa um relator para fazer o seu parecer, né, Então, eu abro, né, se alguém quiser fazer alguma consideração, ou já se colocar à disposição para, para entrar na comissão. Se ficou alguma dúvida no que eu acabei de relatar também, possam fazer esse questionamento, que daí a gente tenta chegar no ponto, né. Então, até agora nós não temos inscrições, assim, né, como é uma minuta, né, que traz um interesse, na verdade não é um interesse, né, mas é uma trata, né, da, 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 é, o professor está perguntando, deixa eu só, vou deixar aqui, né, qual o prazo que será dado pela comissão? Eu acho que é um entendimento da Câmara aqui, né? Eu acredito que 30 dias, quando nós temos duas propostas de minutos já constituídas, e aí seria simplesmente fazer as duas leituras ali para comparar, fazer um comparativo, eu acredito que 30 dias, né? Mas é claro que também pode fazer uma dilatação desse prazo, se for de interesse da comissão, para também, como disse, amadurecer, ou até fazer alguma outra proposta ali dentro dos documentos, não simplesmente ficar nos documentos que estão dentro do processo, mas de repente possa fazer alguma complementação. Acredito que 30 dias, professor, e se for o caso, a gente tenta estender, né? Inicialmente, pegaria com 30 dias. É, assim, eu acredito que, dentro dessa comissão, poderiam, né, estar representando, eu acho que deveria ter representado os professores, né, para também fazer uma mediação, eu acredito que alguém, né, como nós, aqui, nós não temos, quer dizer, temos a cadeira dentro da representação dos técnicos, mas não está ocupada, assim, eu acredito que valeria a pena, ou a Jaqueline, ou a Vanessa, fazer parte da comissão, porque uma vez que seria a pessoa que traria também esse olhar, né, quando o técnico, ele enxerga esse plano de desenvolvimento de pessoas. Mas eu deixei aberto aqui para considerações, né, e já para inscrições para compor a comissão, né. O professor Jorge, né, que seria a categoria dos docentes, teria disposição de participar, professor? Boa tarde, professor Antônio, boa tarde, demais conselheiros, me coloca à disposição, professor. Coloca, né, obrigado, professor. E as meninas que eu citei, a Jaqueline e a Vanessa, alguma que iria se colocar, porque eu acho que traria esse olhar, né. Boa tarde, professor. Temos o Juscelino Maico aí também, né, da própria Projeto. É que o Maico foi quem demandou, né, aí eu acabei deixando mais por isso. A minha preocupação, professor, e isso talvez o Maico possa nos ajudar, é porque eu acho que todas as ações voltadas à capacitação dependem da aprovação desse plano, né. Se a gente ainda passar um mês analisando pela Câmara, até passar isso pelo Conselho Universitário, significa que praticamente nenhuma das ações vai ser feita esse ano ainda, né. Isso, isso. Não sei se o Maico pode falar alguma coisa com relação a isso. Fica aberto, né, Maico, se quiser fazer alguma consideração. Ele ia, vou ser sincero, eu teria que confirmar que com a Angela já respeita. Tá, mas aí se quiser também lhe correntado, não, pra você fazer a consideração, né. Eu acredito também que valeria a pena, né, a verdade dos diretores aqui, nós só temos o professor, os professores, né, Jairo e o professor Pablo. Deixa eu só conferir se é isso mesmo finalista. O professor Tony também, né, Pablo, Jairo e Tony. Acredito que valeria a pena também ter algum diretor de unidade, porque a gente sabe, né, que é o diretor de unidade quem faz essa gestão, né, do plano de desenvolvimento, né. Pelo menos antes, né, a gente faria essa gestão e é quem, na verdade, acompanha no dia a dia, não só o técnico, mas o docente também. Eu acho que valeria a pena os diretores também entrar, pra, e eu acredito também que três pessoas, né, como já tem o professor Jorge, né, aí, ou a Jaqueline ou a Sia Vanessa entra. Aí eu acho que mais um diretor, eu acho que já seria o suficiente, uma vez que é um trabalho também, né, mais de análise, né, e aí eu acho que uma comissão de três pessoas já seria o suficiente. Dos diretores, né, tem algum que gostaria de se colocar? Até pra trazer também esse olhar na unidade, né, como é que tá dentro desse plano, né. Boa tarde, professor Antônio e demais conselheiros e conselheiras. Eu peço desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, tive um problema com o link, não tava encontrando. Então, você poderia, por gentileza, muito rapidamente, só atualizar qual é a demanda? Sim, sim, faço sim, professor. Então, nós temos um, assim, a pauta, assim, pegando o pé da pauta, seria um plano, né, de desenvolvimento de pessoas, que ele é um plano geral, né, diferente daquele que nós tínhamos antes, que era o PQB, que era só pra qualificação docente, Então, esse plano, ele envolve as duas categorias, né, de servidores. E aí, quando nós assumimos a gestão, aí tinha uma comissão constituída, ainda no final da gestão anterior, que era pra elaborar uma minuta desse plano de desenvolvimento de pessoas. Era uma comissão, na época, bem grande, assim, ela, inclusive, tá constando no processo, até os nomes dessas pessoas, né, tinham gente representando as reitorias, as, perdão, as pró-reitorias, direção de centro, né, apresentação de categoria. E aí, essa, essa comissão anterior, ela constituiu um documento, né, um documento que, ele traz, inclusive, dados estatísticos de como que se encontrava naquela época, isso em setembro, outubro de 2019, como que se encontrava a qualificação dos servidores da pauta, né. E aí, essa comissão, ela emitiu, né, fez uma, uma consideração de uma proposta de resolução, essa proposta foi encaminhada pra gente, assim que a gente conseguiu, a gente tomou posse, eles encaminharam, e aí, assim, até alguns relatos da época de que esse, assim, a comissão poderia ter não aprofundado mais, eles aprofundaram, mas, como eles não tinham muito tempo, não, não teve tempo pra amaburecer o documento da forma que deveria ser feito, né. E aí, esse documento, ele veio pra reitoria, a reitoria passou pro órgão de gestão de pessoas pra fazer uma análise, inclusive, se não me falo na memória, é, aí o pessoal da, 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 do órgão de gestão de pessoas analisou, né, viu que já havia feito algumas implementações, do ponto de vista, até de, é, de marcos regulatórios externos, né, em relação a isso, e aí, é, viu a necessidade de se construir um outro documento, né, não excluindo o primeiro, mas um outro documento, fazer uma proposta com algumas implementações, mas acabou que se faz ele separado, então tinha o processo anterior, que foi feito por essa comissão que eu relatei, e aí, é, constituiu dentro da, do órgão de gestão de pessoas, um outro documento, né, que traz também elementos novos, e aí, como chegou pra Câmara dois processos tratando da mesma temática, mas por números diferentes, mas, em si, era a mesma política, né, não tinha distinção de política, mas apenas um trazia uma informação que o outro trazia, a opção, né, é, que ele, a secretaria dele, foi de pegar esses dois processos e fazer a fusão deles, ou seja, juntar o processo mais recente, né, no processo antigo, ou seja, esse número de processo da pauta é o número do processo que foi criado em 2019, mas dentro deles se encontra todos os elementos, né, dele, mas os elementos da, dessa, desse outro documento que se constituiu dentro da, da, do órgão de gestão de pessoas. E aí, pra não, pra que a gente não tenha dois processos, né, tratando do mesmo assunto, né, andando, inclusive, aqui dentro da Câmara, nós juntamos, fizemos a juntada, pra assim ter um único processo, e esse processo, ele vai ser o que vai nascer, na verdade, essa minuta de resolução da proposta, que a ideia é pegar esses dois documentos que já existem, essa comissão é pra isso, pra você já pegar esses dois documentos que existem, e construir um, um outro documento, né, com base nas informações, e também a comissão tem a liberdade de, de fazer as propostas, uma vez que a própria, os dois documentos podem, de repente, não contemplar tudo, né, que a comissão imagina, e aí, de repente, a comissão também possa fazer alguma consideração dentro, ainda, né, dentro desse, dessa proposta que ela vai elaborar. Então, a ideia é essa, né, a ideia é constituir uma comissão pra fazer essa, essa leitura desses documentos que tem, e constituir uma minuta a partir deles. Vocês conseguiram compreender? Sim, muito obrigado, professor Antônio, pelo esclarecimento. Eu, inclusive, fiz parte, né, como diretor, dessa primeira comissão, que foi essa grande, que o senhor comentou, que tinha vários membros, é, eu, eu, me coloco à disposição, mas eu fico só preocupado em relação a, a prazo, eu não sei o que é que o presidente está pensando em relação a prazo, que eu, também, eu vou estar de férias, no período de 9 de setembro até 28 de setembro, e aí, a férias estava marcada lá desde o início do ano, e como não foi mais possível mudar, fica o, então, não sei se, é, depender do prazo, poderia, poderia não contribuir bastante com a comissão, só fico preocupado com isso. Aí, não sei se outros colegas teriam disponibilidade, enfim. É, aí, isso, eu, nós comentamos aqui antes, o professor, até de, de 30 dias, né, mas aí a comissão também pode pedir a dilação, né, a gente dá 30 dias pra, pra fazer essa, essa compilação aí, né, dos documentos, mas aí, se a comissão achar que vale a pena ter um tempo maior, e não tem problema em fazer uma prorrogação, né. Mas aí, também, né, se o professor Antônio, do professor Pablo, né, se eles também estariam dispostos. Colegas, boa tarde, professor Antônio. Boa tarde. No momento, eu vou ter que declinar do convite em razão de duas coisas. Primeiro que o Rubio não tá bem de saúde, hoje ele foi ao médico e eu acho que, ao longo, não sei como é que vai ficar. E aí, eu teria que assumir o centro, e, além do mais, tô assumindo também o programa de pós-graduação em ciências humanas sociais. E aí, a gente já tá com uma demanda de um monte de coisa pra resolver lá. E aí, eu não tenho como assumir, me comprometer com mais nada, pelo menos até setembro. Tá bom, professor, obrigado pela colocação. O professor Antônio já manifestou no chat aqui, se colocando. Então, até agora nós temos o professor Antônio, o professor Jorge, né. Aí, o Maicon, se quiser fazer alguma consideração, quer fazer, Maicon, eu não tenho a resposta. Sobre a pergunta da Jatelina. Um instantinho aqui, eu tô confirmando aqui com ela. Tá, tá bom. Mas, assim, né, eu acredito que, assim, esse ano também vai ser difícil de implementar alguma política nesse sentido, devido ao contexto, né, que nós estamos vivendo, né. Mas, aí, a Jaqueline poderia fazer parte, ou a Vanessa, como que a gente pensa, pra gente fechar esse ponto? Professor, eu também tenho férias em setembro. E já estou em algumas comissões, algumas mesmo. Eu preciso encerrar todos esses trabalhos aí, até poder ter alguns diazinhos de férias mesmo. Vanessa? Boa tarde, professor Antônio, demais conselheiros, conselheiros. Eu também tô com uns dez estudos em andamento, mas eu não coloco à disposição, contanto que não seja presidente. Tá, pois é, agora é a próxima etapa, né. Escolha o presidente. Não, presidente, acho que vai ser o professor Antônio, né, Antônio? Pode ser, professor? Boa tarde, professor Antônio, boa tarde, demais conselheiros. Não, né? Eu sugiro... Eu sugiro colocar mais... Porque eu quero currar para o Jorge, né. Ah, você acha que vale a pena colocar mais lembros? Não sei, não sei. São dois documentos, são dois minutos, né. De repente, o professor Jairo, né, que ele também se colocou, aí ele ficaria perdendo uma parte do tempo, né, trabalhando. Pode ser, pode ser. Seus colegas da comissão ficam cientes que eu já entro com um período de que eu não poderei contribuir, mas até lá eu posso contribuir, caso haja dilação do prazo, eu estou à disposição. Pode ser, sim. Nós já temos exclusão de presidência do professor Jairo, que ele vai se ausentar um período. E a Vanessa, né, a Aidsa Peitona e Jorge, agora para ser presidente. E o Jorge, o que você acha da presidência, Jorge? Surgiu! A gente vai ter que falar no chat, né. Eu já sugeri pela ordem dos mais velhos primeiro, né, mas tudo bem. O velho é de casa, né? O velho é de casa. Mas pode ser, sim. Não vou dizer que é sem problema, mas pela dificuldade. Não, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai. importante, né, e aí, como todos, né, mas esse é um trabalho que a gente também sabe do quanto que fosse tratar de uma política, né, que vai possibilitar nossos servidores estarem fazendo, né, com segurança, participando do plano de desenvolvimento, eu acho que vale a pena esse esforço extra, né, eu agradeço aí por ter fechado o terceiro ponto dessa composição da comissão, né, a gente vai colocar 30 dias, aí sim a comissão achar que deve, né, fazer uma giração do prazo, a gente vai fazer a manifestação, né. Então, de posse disso, o passo do quarto ponto de pauta é a apreciação do parecer do relator referente ao relatório de gestão 2019, da UFOP, processo 23.520, 007145, barra 2020, faço 10, e o relator é o professor, o conselheiro Tony Silva Meira, e eu passo a palavra para o professor para ele fazer a relatoria e apresentar seu parecer. Boa tarde mais uma vez a todos, professor Antônio, nosso presidente, deixa eu fazer a projeção aqui para a gente começar a ler o parecer. Acredito que todos conseguem ver minha tela, né? Não consigo ver lá não. Sim, sim, tá parecido. Tá bom, então vamos lá, né. É um processo 23.520.007145, barra 2020, traço 10, a instrução do processo da Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento, o assunto Relatório de Gestão 2019, interessado Diretoria de Assuntos Estratégicos. O objeto de apreciação trata-se do relatório de gestão do exercício 2019, apresentado aos órgãos de controle interno e externo, e a sociedade com prestação de contas anual a que a Universidade Federal do Oeste da Bahia está obrigada nos termos do parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Histórico. O processo foi aberto no dia 17 de agosto de 2020 e dispõe de 109 folhas. A folha 1 é a capa de abertura do processo de relatório de gestão do número que já citado, aberto pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional em 17 de agosto de 2020, em que apresenta o relatório de gestão de 2019. As folhas de 2 a 107 é o relatório de gestão do exercício 2019, propriamente dito. A folha de 108 diz parte da Diretoria de Assuntos Estratégicos da Proplan para apreciação da Câmara de Gestão Administrativa e Governança do presente relatório de gestão. O despacho é de 17 de agosto de 2020. Considerações. O presente relatório de gestão tem como base de elaboração as disposições das decisões normativas do TCU 178 de 2019, 182 de 2020, da Portaria 378 de 2019, também do TCU, e das demais orientações de controle interno. A estrutura básica do relatório de gestão na forma de relato integrado foi estabelecida pela decisão normativa do TCU 170 de 2018, cuja base corresponde ao modelo desenvolvido pelo International Integrated Reporting Council e IRC. A decisão normativa do TCU 170 de 2018 destaca no artigo 3º que a prestação de contas é composta pelo relatório de gestão, documento elaborado pelo gestor com o fim de demonstrar e esclarecer e justificar os resultados alcançados frente aos objetivos estabelecidos, informando no mínimo os objetivos e as metas definidos para o exercício, os resultados alcançados ao fim do exercício, demonstrando como a estratégia, a governança e a alocação de recursos contribuíram para o alcance dos resultados. Letra C, as justificativas para objetivos ou metas não atingidos também. O presente relatório se estrutura em seis sessões, como definido no anexo 2 da decisão normativa 178 de 2019, volto a acrescentar aqui, do TCU, sendo elas, um, visão geral organizacional e ambiente externo, dois, volto a acrescentar também a mensagem do reitor, que é uma das partes integrantes que aparece no anexo, que consta no relatório. Mas aí, um, visão geral, seção 1 seria, visão geral organizacional e ambiente externo, dois, governança, estratégia e alocação de recursos, três, riscos, oportunidades e perspectivas, quatro, resultados e desempenho da gestão, cinco, informações orçamentárias, financeira e contábil, e seis, anexos e apêndices. Eu fiz alguns comentários, dessas sessões. Sessão 1, visão geral organizacional e ambiente externo, apresenta a missão institucional, seus valores e sua estrutura, destacando a multicampia e caracterizando a região em que se insere, relaciona as suas políticas do PDI 2019-2023 e do planejamento estratégico 2019-2022, com os objetivos e metas institucionais, assim como os resultados alcançados e planejados nas suas atividades fim em ensino, pesquisa e extensão. Destacam-se também o caráter de uma instituição com sete anos de criação, tendo seus marcos normativos sendo aprovados recentemente, assim como as eleições para a direção do centro e a formação da lista triplice e, consequentemente, nomeação para o reitorado iniciado em 2019. Apresenta um bom desempenho com seus canais de comunicação e transparência e mostra a consciência dos desafios que se encontra em seu ambiente externo. 2. Governança, estratégia e alocação de recursos. São apresentadas informações de como a universidade planejou o cumprimento de sua missão, seu modelo de governança e gestão pública. São apresentados indicadores de desempenho fixados pela decisão 408-2002 do TCU, apontam para resultados que exprimem características próprias de período de implantação da universidade. A taxa de sucesso da graduação de 25% e o custo corrente por aluno equivalente de R$ 29.301,18. Na alocação de recursos, verifica-se o crescimento do gasto com o pessoal, especialmente nos últimos três anos, enquanto as despesas com investimento foram significativamente reduzidas. Em 2019, foram disponibilizados para o FOB R$ 114,3 milhões em 14 diferentes ações orçamentárias distribuídas entre despesas de pessoal, despesas de custeio e despesas de investimento ou capital. Destacam-se os gastos de R$ 5,4 milhões em obras, R$ 779 mil em equipamentos e R$ 4,9 milhões em auxílio financeiro estudantil. Três, em riscos, oportunidades e perspectivas. Apresenta o plano anual de auditoria interna como medidas para controlar os riscos. Apresenta ações como definição de políticas e marcos regulatórios, partilha de poder decisório mediante discussões colegiadas, monitoramento e adequação orçamentária, planejamento e gestão de TIC, adoção de código de conduta e de medida de correção. Através do programa de mapeamento e modelagem de processos organizacionais, têm o objetivo de viabilizar melhor a contínua dos processos e aperfeiçoar os fluxos de trabalho. Isso tem permitido a implementação de mecanismos de controle que viabiliza a gestão de riscos e a implementação de programas, projetos e ações associados aos objetivos estratégicos. Quatro, resultados e desempenhos da gestão. Destacam-se o desempenho dos cursos de graduação nas avaliações do MEC avaliados em 2019, os principais programas, projetos e iniciativas que envolvem a comunidade, com destaque para o projeto Conheça ao FOB, com foco em estudantes de ensino médio e ensino básico. Ocorreu a primeira autoavaliação institucional e o primeiro congresso estudantil. Na pesquisa e pós-graduação destacam-se os 267 artigos publicados, três programas de doutorado interinstitucional e a realização do seminário de iniciação científica. Sendo uma das universidades mais eficientes na execução de recursos de investimento e custeio. O serviço contratado dá ordem de 12 milhões para garantir o funcionamento administrativo, realizando os processos solicitatórios de contratações, sempre em conformidade legal com os órgãos competentes. Em 2019, incorporou 2,8 milhões em bens móveis, atingindo um total acumulado de 21 milhões. o saldo de obras em andamento de 12,7 milhões refaz desenvolvimento de obras nos campings reitor Edgar Santos, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa e Barra. No setor de TIC, destaca-se a aprovação do novo regimento CGTIC, a adoção da plataforma G Suite for Education para o meio institucional, no que diz respeito à gestão de pessoas, com mais de 600 servidores de carreira. foi realizada a posse de técnicos administrativos em educação de concurso realizado em 2018 e uma série de ações de conscientização, como por exemplo alfóbio sem assédio e a confraternização entre os servidores como o Papai Noel dos Correios. 5, informações orçamentárias financeira e contábil. São apresentadas as informações orçamentárias financeira e contábil que dão suporte às informações de desempenho apresentadas nas sessões anteriores. É importante identificar a situação financeira contábil especialmente comparada, é possível identificar a situação financeira contábil especialmente comparada ao ano anterior, 2018. Nos anexos e apêndices encontram-se os balanços orçamentários, financeiros, variação patrimonial, fluxo de caixa, boletim fiscal, articulação do PDI e planejamento estratégico por centro multidisciplinar. É possível identificar no texto a abordagem estratégica em que, ao apresentar sua visão institucional, a universidade atinge seus objetivos, demonstrando claramente o uso de recursos, dos recursos, faltou ali, isso é alcançado com informações significativas e contexto conciso, abrangendo toda a gestão com dados positivos e negativos de maneira equilibrada e isenta de erros significativos. Permite o acompanhamento da série histórica ao realizar comparação com anos anteriores e com outras unidades de natureza similar. O relatório faz uso de linguagens simples e de imagens visuais eficazes para transformar informações complexas em relatórios compreensíveis, além de ficar claro ao leitor a distinção entre os problemas enfrentados e os resultados alcançados em 2019 e os previstos para o futuro. Destaco também que é indicado ao longo do texto os links onde se encontram as informações por meios eletrônicos e digitais. Dito isso, verifica-se o cumprimento das normativas que regulam a confecção do relatório de gestão com prestação de contas públicas. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações de caráter gramatical ou gráfico no texto do relatório. Aí eu não vou falar porque são erros de uma vírgula ou uma palavra aí está anotado aqui que quem for elaborar pode aí só vou mencionar algumas sugestões de alteração mas só pode ser questão de interpretação minha mas enfim na página 24 no campo SIC sugiro que as médias pedido por mês que é o tempo que levou para um pedido ser respondido via esse SIC o pedido por número de pedido por mês e o tempo de resposta sejam apresentados em casa decimais a menos quando para efeito de comparação com os anteriores e sugiro explicitar o nome da UFOB na rede social correspondente nessa mesma página isso porque eu imagino que como eu não sou muito utilizo muito essas redes deve ter nomes específicos para encontrar porque qualquer pessoa pode criar um perfil com o nome então deve ter um nome específico que a UFOB usa acho que poderia ser interessante na página 34 se possível melhorar a visualização dos gráficos e valores das outras IES o da UFOB está bem destacado mas com dificuldade para comparar com as outras na página 40 no quadro laranja se possível incluir o link da plataforma WIC citada e 4 recomendo que a sessão 6.4 6.8 articulação com o PDI e pensamento estratégico com as informações qualitativas de ações desenvolvidas pelo centro venha antes da sessão 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 e 6.1 que são todos dados e tabelas específicos e quantitativos mas que essas informações qualitativas pudessem vir antes recomendando que se verifique a possibilidade de introdução das ações desenvolvidas pelos centros do campus Reitor e de Gar Santos que a gente identifica os do os do campo fora de sede enquanto a sessão está distinta para vem distinguindo por centro e não por campos só por isso que eu coloquei isso aí menciono ainda que a necessidade de complementação do texto com o preenchimento da mensagem do Reitor que é uma que faz parte do do arcabouço do TCU e da sessão 6.6 aprovação do conselho universitário que também está vazia parecer diante das considerações apresentadas e da observação dos cumprimentos das decisões normativas 170.2018 178.2019 do TCU da portaria 378.2019 do TCU e do atendimento às indicações recomendo a aprovação do relatório de gestão 2019 da Universidade Federal do Oeste da Bahia barreiras 23 de agosto de 2020 Tony Silva Almeida relatou eu passo a palavra ao professor Antônio obrigado professor Antônio pelo detalhamento da precisão do seu relatório nesse momento também nós temos a nossa exposição aqui para ajudar nos desclarecimentos e nas dúvidas a professora veriana que foi convidada para também eu abro professora se a senhora quiser fazer alguma colocação a respeito do relatório fazer uma informação que seja complementar ou fazer algum apontamento e deixe o espaço aberto também e deixe o espaço para que possam fazer as suas colocações e podem fazer uma manifestação no chat e já se a professora veriana quiser fazer alguma colocação já deixo aberto para ela bom boa tarde professor Antônio boa tarde a todos eu cumprimento o professor Tony agradeço pelo parecer lido e o entendimento que teve acerca do relatório me coloca à disposição para responder qualquer tipo de dúvidas e registro também que a proreitoria vai tomar as providências para adoção de fato erros são identificados ao longo do trabalho e a ideia é aperfeiçoá-lo para uma versão final a ser disponibilizada para a sociedade as recomendações serão de modo geral acatadas né infelizmente a gente não vai poder dispor as informações das de todas as unidades que foi uma sugestão apontada pelo professor haja vista que a gente não tem todas as informações a gente conseguiu dispor a relação PDI e planejamento estratégico dos quatro centros centros multidisciplinares mas especificamente dos três centros do CREES nós não dispomos dessas informações talvez essa tenha sido a estratégia adotada por isso que acabou seguindo para o formato de apêndice justamente porque a gente não conseguiu inserir lá no corpo do trabalho para não destacar essa essa questão então me coloco à disposição professor Antônio e fico aqui aguardo não aguardo tá tá bom professor obrigado pelas colocações eu deixo em aberto para os conselheiros da Câmara que se quiserem fazer suas colocações para que possam fazer suas inscrições no chat professor se quiser também falar alguma coisa mais por seu respeito do texto em si pode estar em vontade é só fazer um comentário em relação a fala da professora Leriane é que foi o que eu coloquei quando essa eu coloquei na verdade a sugestão dos outros centros porque eu vi centro talvez se ficasse campos eu não ficaria não chamaria atenção mas assim eu também não participei da oficina que os diretores participaram e qual foi a eu sabia que devia ter alguma lógica porque ficou esses fora de sede né mas a informação de barreiras talvez esteja toda contida no documento também eu entendo perfeitamente Boa tarde a todos professor Antônio professor Tone demais conselheiros professor Leriane agradeço aí a presença da professora Leriane representando a nossa diretoria de estudos estratégicos e gostaria apenas de ressaltar assim a nossa o nosso agradecimento né a todos que colaboraram direto e indiretamente na na elaboração do documento e ressaltar principalmente o trabalho da professora Leriane né foi um trabalho assim muito minucioso e bem bem longo mas que certamente no final trouxe para a gente um produto muito bom produto com informações bem estruturadas e certamente vai vai ser muito bem acolhido pelo TCU então assim gostaria de agradecer professor Tone também por todas as as observações acredito que pode existir outras ainda né professor Antônio que talvez algum outro conselheiro tenha visualizado e aí seria importante que também fosse apresentado para que a gente pudesse verificar a possibilidade né de fazer logo essas eventuais correções então a gente está à disposição para o que for apresentado para melhorar o documento ainda mais então é só mesmo nesse sentido agradecer e colocar a própria pela disposição ok professor obrigado a Vanessa está inscrita é isso gostaria de começar parabenizando né professor Luiz Gustavo professora Leriane e demais da equipe da PROPLAN pela elaboração do relatório sempre é um trabalho imenso né colher todas essas informações das unidades e eu venho acompanhando Leriane desde o início infelizmente a gente não pôde realizar mais oficinas né devido à pandemia mas realmente é um trabalho árduo essa elaboração de relatório eu gostaria só de pontuar algumas coisas que eu vi que Tony fez um relato bem minucioso aí de algumas alguns erros mas eu gostaria de falar sobre os índices que foram colocados que estão lá de 2018 e aí o IGOV TI ele não é mais utilizado eu não sei se os outros já continuam sendo utilizados mas no caso do IGOV TI ele vai ser remodelado né então ele não foi feito em 2019 por conta disso também tem uma um parágrafo repetido na área de TIC e depois eu vou passar para a professora Leiriane um texto para a gente substituir esse texto repetido né concordo com o professor Tony a questão também de colocar os dados de todos os centros porque nós temos os de fora de sede né mas faltam os daqui ou retirar todos eu acho que tem que ter uma padronização nesse caso né e por último aqui a questão dos riscos eu queria incluir alguns riscos de TIC eu acho que até já mandei dois mas acho que o que está lá é o antigo sobre segurança da informação e eu acredito que agora a gente tenha mais riscos até do que antes né que foram inclusive destacados no PDTIC e eu acho que cabe também colocar lá porque são riscos realmente altíssimos né da universidade em relação a infraestrutura de TIC é isso muito obrigada parabéns novamente Obrigado Vanessa Se houver mais considerações também mantenha aberta as inscrições Professor eu só gostaria de responder a Vanessa só sobre o índice que ela comentou nós aquela pesquisa que foi feita da governança ela foi do ano 2018 e o TCU ela não costuma fazer ano a ano então essa na verdade é a última referência que a gente tem o último resultado sobre governança que ela fez esse levantamento das quatro grandes áreas não foi exigido que apresentasse foi indicado né mas não é uma exigência a gente apresentar aquele resultado da pesquisa do TCU eu acho que de certo modo o próprio TCU gostaria que fosse valorizado esse trabalho que já fez essa pesquisa por três em três momentos então fica a decisão né a universidade se a gente deve manter aquele aquela pesquisa ela vem logo após a apresentação dos indicadores do TCU neste caso aqueles sim aqueles indicadores eu vou ver até a página a que eu estou me referindo é que devem fazer parte né eu estou mencionando essa pesquisa que a Vanessa comentou ela está na página no relatório ela está na página 32 é o perfil da governança e gestão pública né que é que tem o índice GOV-TI que foi falado por ela mas a obrigação nossa é mostrar os indicadores de desempenho onde fala da taxa de sucesso e o custo do aluno que o professor Tony inclusive citou no relatório aí fica a cargo da gestão uma vez que essa informação ela de fato é de 2018 Boa tarde a todos novamente gostaria de parabenizar a primeira por todo esse trabalho porque realmente é um trabalho muito árduo você juntar as informações de toda a universidade de todos os setores e ainda compilar eles de forma a atender o que o TCU quer que essa é uma parte bastante complicada então parabenizar a professora Leiriane e o professor Luiz pela condução dos trabalhos também ao relator o professor Tony foi muito preciso no seu relato e eu gostaria apenas de complementar até já falei comentei com a professora Leiriane ao longo do documento eu encontrei algumas alguns errinhos de ortografia algumas coisas que a gente tem que só corrigir antes de encaminhar o documento e aí coloco essa questão me coloco também a encaminhar para ela essas grafias e porventura algumas fotos também que eu vi que a gente teria que reorganizar dentro do texto para garantir que tenha a melhor compreensão possível dado que esse é um relatório externo então todas as informações ali dispostas elas têm que ser de compreensão de todos e não de nós que já temos ciência de todas elas assim então todo o texto ele tem que ser concebido de forma que o público externo consiga entender quais foram os objetivos e os resultados que a UFOB traçou para o ano de 2019 Obrigada Obrigado professor Antônio Parabenizar né então a professora Leriane professor Luiz Gustavo e toda a equipe aí da Proplan realmente o trabalho ficou muito bom a gente sabe da dificuldade que é organizar toda essa essa gama de informações e colocar no modelo solicitado eu só queria fazer uma uma pequena correção não sei se o termo seria correção mas enfim é em relação na página 43 do processo que cita o projeto Conheça o Fob que é um projeto super interessante que acontece com essa nomenclatura de Conheça o Fob é um projeto organizado em Barreiras com os professores de Barreiras não sei exatamente quem é o coordenador mas aqui em Barra nós temos uma versão semelhante mas é é um outro nome é um dia na Ufobe e a questão é porque alguma das fotos utilizadas foi do projeto no nessa página do projeto aqui de Barra aí seria interessante só fazer a menção também para dar o mérito aos colegas daqui de Barra que participam no projeto depois eu posso passar para o Valeriane as informações a respeito e no mais é para parabenizar queria só aproveitar também a fala que eu acho que a gente precisa e eu sei que isso já é uma ideia mas a gente precisa enquanto universidade já já ir evoluindo um pouquinho porque essa é uma daquelas demandas que todo ano a gente sabe que precisa e todo ano fica aquela correria e aí pensando aqui em quanto direção que quando é solicitada as informações eu acho que poderia contribuir bastante com o trabalho das unidades se a gente já tiver uma ideia de quais itens são solicitados talvez como é que vai ser o processo porque aí ao longo do ano a gente já pode ir organizando porque historicamente normalmente a gente chega ali no início do ano e faz aquela retrospectiva das atividades do ano passado nem sempre a gente lembra de todas as atividades eu acho que a gente já tivesse uma espécie de um documento norteador ou minimamente quais são os pontos que cada unidade precisa ficar tento e aí a gente pode ir organizando isso aí fica essa minha sugestão aí para a professora Leriane e o professor Luiz Gustavo e toda a equipe se já puder dar de antemão agora em 2020 já estamos na metade do ano mas orientar quais são as informações que a gente já vai coletando já vai organizando porque eu acho que vai facilitar a vida de todo mundo se a gente fizer isso meio que automaticamente é isso mais uma vez parabenizar a equipe obrigado obrigado professor Jard é só que o professor Jard tocou num ponto aí que eu tinha é que também professor esse relatório ele sofreu ao longo aí dos dois últimos anos ele sofreu um pouco até na própria forma com que era apresentado a professora Leriane que já acompanhava ela vai talvez até falar um pouco melhor do que eu sobre isso né mas eu me lembro que nos primeiros relatórios que a gente fazia ali por 2017 2018 a gente do centro nós do centro nós tínhamos até uma certa liberdade que aí a própria pedia não passa o relatório do centro e aí acabava que não tinha assim uma desliguei no microfone sem querer não tinha uma padronização exata assim tinha uma certa liberdade de falar de tudo um pouquinho que foi acontecendo mas aí ao longo foi inclusive o nome ele passou depois se chamava de relato né pra mas é claro que a ideia é a mesma né mas o acabou só mudando mesmo o foco ali até dentro do próprio da própria CTA né bem presente é forte esse nome de relato né mas é importante sim né ter essa esse planejamento que aí eu sei da dificuldade eu mesmo já enquanto estirido na direção do centro no início assim a partir do segundo ano a gente vai estar mais esperto né provavelmente né a partir de agora os diretores de centro eles já vão ter já uma essa visão né não é preciso me organizar inclusive em guardar as informações um arquivo eu mesmo já tinha até algumas pastas eu então pedia pra secretária também ter essa pasta já com alguns históricos né olha tal mês foi feito isso né pra poder quando fosse construir esse relatório de gestão já se ter né uma uma ideia do que seria colocado né então mas assim se tiver algo que seja padronizado dentro da corretoria melhor algo que seja mais institucionalizado e cada um não fica mais nessa preocupação de como se apresenta né também né eu acho que assim já foi feito os agradecimentos à corretoria eu acredito que todos são bem válidos porque é um trabalho muito bonito né um trabalho muito bem diagramado né se você observa a diagramação tá linda né eu que eu tenho assim se alguém tiver a curiosidade de baixar uma dissertação minha ou minha tese vai ver que eu fazia eu tinha uma luta constante assim com o orientador pra manter a colorido do documento eu gosto muito de documentos que trazem né esse colorido que explora as cores né e você vê que esse documento ele tá um documento que tá trazendo esse propósito né bem diagramado né é claro que um documento desta envergadura deste tamanho vai assim como os nossos documentos que a gente constrói né até os próprios documentos de formação acadêmica se hoje a gente pega a gente encontra um errinho uma coisinha que a gente teria necessidade de melhorar porque de fato é muito muito detalhe pra se prestar atenção né então além de agradecer toda a equipe da Proclama que se dedicou à construção desse trabalho eu estendo também um agradecimento a todos né que forneceram as informações como o professor já já colocou não é fácil também é quando você recebe a notificação de apresentar um documento desse você não você não vai lá no arquivo pronto e baixa tudo e manda né você tem que sentar tem que pensar como você vai organizar as ideias como é que serão todas ajustadas de forma que faça sentido né pra pra que o professor na sequência vai ter acesso a essas informações e aí a gente sabe né do quanto que é do quanto que se demanda todos os setores né eu falo isso porque eu tô também numa envolvido na construção da carta de serviços e nós também demandamos todos os setores e foi basicamente assim nos nos mesmos períodos né e acaba que a gente está com muita dificuldade da do quanto né que é importante do quanto que é importante se fazer né essa essa dedicação a prestar a se prestar as informações né é tá tá com é o meu áudio que tá ali que estava ruim Valercia é pra mim tá mas como tá normal pros demais deve ser a minha conexão ah sim tá a Jaqueline pediu a fala né não professora era mais pra complementar o que o professor Jair falou mas a gente tem que lembrar o seguinte é um trabalho complicado mas nós estamos falando de um relatório um relatório subentende-se que a gente planejou antes algo uma ação e aí você parte pro relatório eu acho eu acho que a nossa dificuldade é de que talvez a gente não nas oficinas nós começamos a fazer isso mas como já foi falado a pandemia fez com que a gente não conseguisse ter todas as informações sabe em todas as oficinas planejadas mas é de a gente conseguir colocar no papel nosso planejamento os objetivos daquele exercício e esses objetivos vão ser as informações que nós vamos colher para compor o relatório então eu acredito que a nossa maior dificuldade está sendo essa a gente foca às vezes nas informações para o relatório mas se esquece de que aquelas informações são fruto de um planejamento de um objetivo que a gente traçou lá atrás então acredito que a a Proplan vai continuar com essas oficinas para que a gente tenha isso em mente coloque no papel quais são as ideias que nós tivemos porque 2020 também já está se encerrando a gente tem que pensar isso também então para que a gente tenha as informações e vocês podem ver que o formato do relatório que a CGU propõe é um formato que está mais baseado nos objetivos no planejamento que você traçou do que no foco no resultado ele quer saber mais sobre o que você planejou tanto que os resultados alcançados só são num capítulo dentro do relatório daí a importância que se tem da gente colher aquilo que a gente imaginava para a universidade para que no momento do relatório a gente só resgate os resultados obtidos então essa para mim eu acredito seja a maior dificuldade digo isso porque estando numa pró-reitoria de execução por mais que a gente fez as nossas atividades desenvolveu diversas ações elas estão ligadas diretamente à atividade fim então eu só consigo fazer uma relação daquilo que efetivamente foi feito se eu tiver um retorno das unidades acadêmicas por exemplo das atividades executadas aí eu consigo prestar contas e fazer o comparativo entre o que foi planejado e o que foi executado então é muito importante esse engajamento de todas as unidades acadêmicas das unidades fins nessa questão desse planejamento prévio de destacar dentro das suas unidades quais são os objetivos as estratégias que serão adotadas naquele ano para que a gente consiga também ter um reflexo disso por meio das informações que vão compor o relatório obrigado desculpa eu estava não tinha percebido que estava sem a câmera perdão e professor eu acho que o que a Jaqueline falou é realmente muito importante e aí eu até gostaria de responder ao que foi colocado antes um pouquinho com relação ao a estrutura do relatório o senhor explicou bem como eram nos anos anteriores a gente fazia toda aquela organização tinha um pouco mais de liberdade mas depois o próprio TCU ele foi caminhando para um formato de relato integrado e aí o que eu percebo é que agora desde o ano passado na verdade o relatório ele assumiu uma característica que é extremamente viável para a coleta até de dados para que as unidades todo todo o órgão administrativo ele acaba ele ele tenha condições de apurar os seus resultados muito de encontro ao que a a Jaqueline comentou então o que eu queria destacar é que nós já temos as informações para 2020 o TCU fez uma mudança novamente já fez em agosto não foi em agosto não lembro o mês acho que foi junto mais ou menos ela fez uma 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 chamada né convocando os órgãos já apresentou essas mudanças e no ano que vem nós teremos que apresentar não mais o relatório ao Tribunal de Contas a grande mudança que nós teremos que postar na nossa página no dia 31 até 31 do 3 e poderemos ser autuados ou ser auditados posteriormente caso o TCU entenda então não existe mais aquela dinâmica da gente submeter ao órgão e o órgão apreciar e aí entra em evidência né ganha mais evidência a auditoria interna porque quem vai dar o aval para que o nosso documento vá para a a página vai ser a auditoria mas isso é assunto para o ano quer dizer a partir de 2019 né a gente não é para o ano que vem não a partir de agora para a gente tratar né então nós vamos ter mudanças são ao meu ver são mudanças bem positivas porque a gente está pensando no aspecto da sociedade ter esse documento eu devo dizer que a diagramação dessa vez não pode ser feita pela assessoria de comunicação porque a gente acabou não tendo tempo hábil de mandar então eu fico feliz em ouvir né que o senhor gostou das cores e tudo mais porque professor Luiz né participou ativamente acho que eu também não teria né como que às vezes um olhar pode estar muito viciado então o professor também olhou bastante viu muitas coisas ajudou mas foi assim foi um esforço com base naquilo que a gente dispunha né então a gente fez num formato que é muito conhecido para nós docentes né em powerpoint então tudo aquilo ali está dentro do que a gente está né dos recursos que são possíveis né mas eu acho que se a assessoria de comunicação não tivesse que a DIRCOM hoje não tivesse trabalhado tanto nas campanhas devo dizer que a gente não teria tantas ilustrações a mostrar porque de fato que é assim a medida que a gente buscava as informações as nossas mídias dispunham lá informações muito importantes então era uma fonte para a gente acho sim que a gente tem que melhorar bastante né os nossos canais de comunicação e as informações do nosso site para que até a coleta de dados fique mais fácil mas as campanhas realmente são sempre muito bonitas e ilustram o nosso documento né e dizer a vocês que essa opinião acho que o professor Luiz compartilha esse não é um documento para ser feito a poucas mãos mesmo e não foi né se a gente não tivesse contado com a ajuda de tantas pessoas a gente não teria conseguido esse fechar esse documento para ter uma apreciação de todos vocês mas eu acho que uma coisa é indicada pelo TCU e a gente pode avançar que é constituir o comitê pensamento integrado para que a gente não deixe para fazer o relatório num período muito próximo ao relatório você vai trabalhando a concepção daquilo que é planejado o que foi planejado o que foi executado e vai fechando e vai construindo então a ideia do comitê pensamento integrado é algo que é recomendado por eles e por fim né agora que a gente entrega o relatório a Proplan já tem aí a sinalização de que é muito importante da continuidade né a oficina que já foi feita né no primeiro momento na página do relatório de gestão na 29 vocês vão observar que na página 29 existe o mapa estratégico existe lá a relação dos objetivos estratégicos esse deve ser né e na 30 que nós fizemos uma sobreposição ao PDI né no sentido assim de buscar a harmonia dos dois documentos na verdade a gente vai agora para a etapa de execução propriamente dita do planejamento tá porque todo relatório de gestão se vocês pegar as instruções que organizam orientam melhor dizendo e os demais órgãos do governo que também publicam seus relatórios vocês vão perceber que a fundamentação está exatamente nessa concepção do modelo de negócios que é feito né são três grandes elementos o modelo de negócio a cadeia de valor que foi apresentada e a gente trabalhou também na oficina e os resultados do planejamento estratégico então eu acho que a gente ainda tem muito trabalho mas nós tivemos ajuda de muitas pessoas né agradeço aqui aos que estão presentes que diretamente nos ajudaram né Vanessa Jaqueline o professor Luiz é incansável né a gente trabalhou aí muitos muitos e muitos dias né os diretores também consultamos às vezes em horários até mais diversos possíveis mas é isso obrigado Obrigado só para complementar aquela questão da colocada sobre o material que os centros multidisciplinares enviaram que nós não apresentamos para os centros de barreiras né eu acho que nesse momento a professora Lerene depois pode me contestar mas eu acho que nesse momento fica praticamente inviável nós buscarmos com os centros de barreiras as informações que não foram colocadas porque elas não não foram encaminhadas até a elaboração da versão final da versão que foi entregue né para para a Câmara então eu acho que agora fica muito em cima para a gente conseguir fazer essa inserção então ou eu acho que as opções mais viáveis seriam ou manter apenas dos campos fora de sete que foram os que encaminharam né as informações ou a gente suprimir né a gente não suprimir de início até porque a professora Lerene falou assim ficaria ruim a gente não colocar as informações porque né os centros se dispuseram correram atrás e apresentaram então a gente perderia uma informação importante que foi encaminhada pelos campos fora de sete e aí a gente resolveu colocar mas aí para não comprometer o texto a gente resolveu deixar como anexo como apêndice e aí agora eu acho que cabe a gente decidir se se manteria ainda como apêndice para esses quatro centros ou se a gente suprimiria porque eu não sei se os centros conseguiriam fazer essa elaborar esse material a tempo de nos passar que era um trabalho que a gente tinha apresentado na reunião que nós fizemos né com todos os os atores né envolvidos lá na biblioteca foi a oficina pensamento integrado e aí a partir dela os centros iriam desenvolver essa aquela matriz que foi apresentada né eu acho que agora fica um pouco difícil para que os diretores consigam encaminhar isso eu acho que caberia mais a gente definir se retira o que a gente tem ou se não tem Obrigado professor Luiz tem que também se atentar para o prazo que a gente tem né professor Luiz e Lerian nós só temos agora até o dia 31 para enviar esse documento não é isso? Só que antes ele tem que passar no consumo né vai ter que passar será que precisaria passar para para aprovar a decisão da Câmara Eu acho que sim eu acredito que sim teria que ser não sei se essa semana tem reunião mas a gente teria que fazer uma reunião do consumo e ainda essa semana né dia 31 é segunda-feira Eu estou pensando assim no tempo se tiver de por exemplo centros se organizarem para manter essa documentação vai ficar muito fica muito em cima né aí eu acho tem que pensar nesse sentido né se manteria né agora se manteria essas informações que foram lá para o final né para o atento se os centros daqui e manteria dentro do texto o que já se tem dos fora de sede né acho que é uma é algo que poderia a gente poderia pensar um pouco mais sobre né alguém mais gostaria de fazer consideração sobre esse ponto eu sou Tony pode estar lá para o senhor minha visão minha recomendação pelo prazo que foi feito na época que se eu não me engano foram 15 dias ou mais se deram para a gente né para quando mandaram documento para dar esse retorno foi não foi pouco não enfim tem que conversar com as pessoas para lembrar né porque se não é tudo como o professor lembrou são o professor Jaqueline lembrou acho que as duas também em cima dos resultados dos objetivos e os resultados então não é assim sentar e vou escrever então leva um tempo leva uma consulta na época que a gente fez estava todo mundo presente nessa época de isolamento social pode ser até mais difícil fazer esse resgate e pelo trabalho eu acredito que não é viável realmente essa consulta agora já que tem menos de 10 dias para menos de 5 dias não sei né para finalizar e pelo pelo trabalho desenvolvido como é um documento gerado né de informações que foi feita pelo centro eu não vejo problema em manter como anexo como está lá não vejo e na verdade eu sou até a favor que se mantenha né já que foi você é a favor de manter como está né isso manter e não porque tem a sugestão contrária de excluir né isso eu mando minha indicação seria para que se mantenha quem for não deixa de ser informação da própria eufob né informações de implementação que até desse novo formato do de organização do próprio relatório foi um exercício que a gente acabou fazendo aqui em grupo né não como com a eficiência do que foi realizado em barreiras mas teve teve um pouco de discussão foi interessante esse formato estimula muito essa essa discussão né a gente precisa mais pensar em nossos objetivos para poder até para realizar para na hora de confeccionar não ter essa dificuldade o professor geral apontou e os as conselheiras responderam é o intuito do formato é isso né reunir e integrar era isso obrigado professora Daniel você vai fazer alguma consideração é professor eu acompanho o professor Tony eu acho que é um assim é até uma deferência né ao trabalho que foi feito né o reconhecimento desse esforço as unidades enviaram e o professor Tony ao citar agora né ele faz até uma ele expõe até que esse exercício vale a pena né que valeu a pena então eu acho que a gente é o caminho eu acho que a gente deve deixar mais alguma colocação conselheiros conselheiras todos acompanham né o entendimento da professora Eriane e do professor Tony e se não tem não tiver uma manifestação contrária eu também acredito que é o melhor caminho agora né já que se tem uma dedicação pra se fazer né pra deixar pra se deixar da forma que está né então eu acredito que não valeria a pena agora até porque se for partir por exemplo pra adonizar para os centros daquele também né ter que construir esse documento eu acho que vai ser difícil né conseguir considerando a falta do setor e a dificuldade que se tem pode ser que alguns arquivos né estejam no campus né 7 e as pessoas estão em trabalho remoto aí fica um pouco até difícil de estar de repente conseguindo algumas dessas informações né podemos partir pra pra votação ele pode deixar esse essa observação como um destaque né do nosso empreendimento mas podemos podemos votar então né o relato do professor Tom que é na verdade ele aprova né eu vou ler de novo aqui para explicar né para ver nenhuma das informações então diante das considerações apresentadas e da observação do cumprimento das decisões normativas 170 2018 e 178 2019 do PCI e da portaria 378 de 2019 do PCU e do atendimento às indicações né recomendo recomendo aprovação do relatório de gestão de 2019 da Universidade Federal do Oeste da Bahia então quem tiver de acordo né com o parecer do relator né considerando só esse destaque que nós acabamos de chegar no entendimento permaneça como está se tiver alguma manifestação contrária de abstenção ou voto contra por favor que se manifeste no chat não havendo nenhuma manifestação é o relatório foi aprovado na unidade eu agradeço né todos que contribuíram né para que o relatório chegasse a esse ponto tanto a equipe né da Proplan quanto os diretores né os os corretores né todos da comunidade que contribuíram para com as informações para a construção final do dispositivo né agradeço também aí o trabalho realizado pela nossa secretaria pelo ordinando né no processo de audiovisual fazendo a gravação e agradeço todos né e desejo que nós tenhamos aí uma semana de muita tranquilidade e de muita paz então desejo boa tarde a todos e encerra esta reunião e aí